Eu sou Cláudia Elias, estou fazendo a copa e a cozinha da cobertura Um espaço ao mesmo tempo funcional e chique E o que vai diferenciá-lo são algumas personalizações É uma cozinha em homenagem à minha mãe E que tem alguns produtos exclusivos, como um pendente que a St. James fez pra mim E uma mesa que a Breton executou conforme o meu desenho Venham conhecer o D&D Show